Oi e aí galerinha do YouTube beleza e mostrar aqui para vocês é como estão os patos né eu fiz aqui um local para eles ó que é todo fechado de cone aqui ó que eu fiz um laguinho é todo fechado de cone tem só a porta aqui que eu passo né aí eu tenho esse porta ali para ele dormir dentro mas ele nem dorme aí eu boto o texto aqui para cobrir né para caso chova eles ficar de baixo comprei uma esteia mas não chegou ainda aqui eu fiz um laguinha um pneu né cheio de água vou trocar agora tá um pouco suja mas eu vou trocar que tem ração do crescimento para eles aí né que eu cobri para não para não sujar para não chover não molhar né e aqui tá essa garrafa d'água que é doce água de bebê para ele beber né e aqui é água do aqui é água do meu poço ele não acha aí mas toma banho né então comendo de tudo o tamanho dele já a porta aqui com eles mas eu vou tirar ela já ele já não precisa mais a parte para se esquentar né eu vou retirar ela é para ela já como voltar para a sua postura eu na verdade não sei qual é macho qual é fêmea aí se alguém souber diferenciar desse tamanho aí me avise eu vou ficar vou ter que ficar com todos é até ficar grande para poder diferenciar né mas tá bom já que eu escolhi criar eles agora vou criar o que for macho que for fêmea eu fico com as fêmeas talvez fique um macho dependendo da cor para mim reproduzir com as outras com as fêmeas que ficar né e aí aqui tá gente atualizando para vocês como é que tá aqui os patinhos né todos grande ó tem 14 pode contar aí tem 14 morreu um só porque tava um pouco doentinho menorzinho que tinha todinho de todos eles morreu mas tá tudo tá os 14 ficou os 14 estão aqui tem toda 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 a cor aí né eu queria muito saber qual era os fêmeas para armar ou a fêmeas foram macho mas não sei é comunicando também que tem duas patas choca a pata branca a faz tempo já filmei para vocês aí ela tá choca com 15 ovos vou aguardar ela tirar e a outra outra patada também chocou com 15 ovos também eu mostrei os ovos para vocês aí no vídeo né não tem vez que eu mostrei os patinhos ela chocou também e aí tem é outra pata que tá junto com a pata branca que tava choca ela continua choca não tem onde botar ela ela ficou junto com a para tá chocando junto as duas patas estão trocando junto a branca e eu e uma e uma preta do pescoço branco a outra chocou no pote e tem só o pato grande mais outra a outra não sei se ela tá pondo aonde é que ela põe se ela tá pondo alguma coisa assim não descobri nem dela ainda aí vou aguardar aí e o que deu mostrar vocês quando nasceu os patinhos os outros patinhos da branca e da outra eu mostro a vocês mas eu não vou ficar com eles eu não vou ficar o vender para dar uma renda zinha aqui para comprar ração e manter aqui o criatório né esse a gente vai acompanhando aí gente eu vou mostrar para vocês esses 14 agora né eu vou mostrar para vocês como é que eles estão ficando e fiz um local para ele aqui e tá aí atualizando para vocês aí é olha só bem assim eu gosto de pato que eles são uma só para a gente chegar bem pertinho assim a mostrar se vocês reconhecer aí alguma fêmea aí vocês falem aí não sei que cor vai sair gente eles estão tem muito amarelinho né cresce rápido tá com oito dias que eu fiz esse chiqueirinho botei eles aqui e a diferença é enorme então bem grande cresce muito rápido espero que dê muitas muitas patas fêmeas aqui para aumentar a criação ok gente é brigado aí a todos e até o próximo vídeo